O planeta inteiro estava em guerra. Os antigos impérios e os novos territórios. As tradições consagradas e as ideias inovadoras. A humanidade inteira lutou. Pela liberdade, pela tradição, pelo patriotismo, pelo progresso, pelas tradições e por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova durante a guerra que acabará com todas as guerras. E assim, pintamos o mundo de vermelho sangue. Bom, estamos de volta aqui, galera, com a segunda parte aqui de Battlefield. Está pedindo aqui para escolher uma história. Beleza, está pedindo aqui, através de lama e sangue. Amigos no lugar certo. Tempestade de aço. Avante sua voia. O corredor. Nada está definido. Eu vou começar pela primeira, tá? Através de lama e sangue. O meu avô lutou na guerra civil. Vamos lá. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. Bom, estamos aqui, através de lama e sangue. Vamos começar pelo primeiro aqui. Saindo da trincheira, galera. Então, vamos jogar o capítulo. Jogar. Ok. Vamos acompanhar. Jogar. 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 Amém. E aí Edward, senhor dalsa bem ou vai perder a diversão Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhora. Estou pronta a servir ao rei e à pátria. Escute, filho. Se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Vess. A mulher dos seus sonhos. Achei o novo motorista, rapaz. Não, não, não. Sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Vende? Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai. onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar, McManus. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Salve, McManus. Lembre-se, rapazes. Façam o seu trabalho. Cuidem uns dos outros. E a MES vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Bom, galera, voltamos aqui. Estamos controlando um tanque. Esse maldito pongo está soltando penas. Soltando penas, McManus. Pombos têm penas. Vou arrancar cada perna desse maldito. Calma aí. Esse povo pode salvar sua vida. É a nossa única linha de comunicação. Está tudo bem aí, Edwards? Sim. Estou começando a pegar o jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia. Um carro. Era um chauffeur. Parada total! Aqui está bom. A infantaria vale o primeiro apito. Depois nós seguimos. Deus do céu. Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam. Vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abram espaço para nossos rapazes. Este é o sinal. Velocidade total! Bom, galera, estamos aqui controlando o tanque, como vocês estão vendo. A história aqui de Battlefield aparenta ser bem bonita, hein? Vamos chegar um pouco mais perto. Vamos chegar um pouco mais perto. Agora, a direção do tanque está por mim. Antes não estava. A infantaria está me ajudando aqui, Edwards. Não deixe a gente preso na lama como ele. Estamos indo debacar. Pete, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É o lama. Ei, Pete, você viu aquele? A infantaria está me ajudando, hein, galera. Vamos tentar dar a volta aqui. Vamos lá. 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 Eu vou capturar aquele cara ali, é isso. Beleza, vamos lá. Eles estão dando bastante trabalho. Não deixamos nossos rapazes. Volte agora. Os rapazes estão avançando. Continuem o povo em supressão. Mantenham eles correndo. Vamos, aguente firme. Aguentando. Alemães batendo em retirada. É isso aí. Mantenha a posição e continue suprimindo eles. Objetivo concluído. Somos homens de honra. Bom trabalho, rapazes. Agora vamos tomar a próxima trincheira. Captura colina de Kitschner. Novo objetivo, galera. Então tá, vamos lá. Rápido, destrua aquela arma. Calma, homem. Tô tentando. Vamos acabar com ela. Parabéns aqui e liverem a área. Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo pra avançar. Essa foi a primeira guerra mundial, galera. Eu creio que sim, né? Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.